Ele ficou cego aos 25 anos ao ser atingido acidentalmente por um tiro de espingarda. Ele levou na cabeça, meu Deus, mas como, pai? O tiro aonde? Onde é que levou o tiro? Mas não morreu. O que fez isso? Eu acho que eu tô cego antes... Vamos lá no meu lugar! Francisco de Assis. Vamos lá no meu lugar! Uma lição de vida. Daí, nesse bete, eu fiquei cedo. Um filme de invigular. Chego nada. Eu disse, não, mas é só agora, por enquanto, depois tu vai melhorar. Ele voltou até a enxergar que em Cresciúma, mas só que ele enxergava do lado, né? E depois a gente viu o Chico se transformar no que ele se transformou. Eles começaram a me orientar muito sobre o que poderia acontecer depois de cego e eu senti que não ia trabalhar mais, não ia poder ver mais nada. Então eles começaram a ver que tinha um lado da vida diferente. A história de Francisco é daquelas que precisam ser contadas. A partir daquele momento, através da escola, ele podia entrar no mundo da pessoa que enxerga com a alma. Tu vinha vindo e batia com uma bengala no pacote de lixo, tu dava bom dia. Aí tu voltava atrás e achava ficar com vergonha que era um pacote de lixo. Vê que ele rejeitou até a aposentadoria para trabalhar, né? O maior problema para ele foi aceitar ser aposentado pelo INSS. Ele não era invadido. Mais do que um exemplo de superação, é uma história sobre o amor e o perdão. As tuas limitações não te fizeram uma pessoa triste. O teu bom humor te livrou de muito sofrimento e de muita tristeza. Francisco de Assis. Uma lição de vida. Breve nos cinemas.